O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido do município de Natal para cortar o ponto de servidores grevistas da área da saúde. No dia 14 de dezembro do ano passado, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concedeu eliminar solicitada pelo Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. A decisão determinou que o poder público não corte o ponto dos grevistas e providencie a restituição dos valores devidos que deveriam ter sido pagos e não foram por causa da greve. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha, presidente da corte, manteve a decisão do Tribunal Estadual. O magistrado destacou que a suspensão é medida extraordinária. Além disso, o ministro ressaltou que apesar da defesa ter alegado que a decisão pode afetar as contas públicas, ela não apresentou documentos que comprovem como a economia do município seria atingida. O ministro João Otávio de Noronha acrescentou que o desembargador do Tribunal Estadual negou o pedido porque os serviços públicos essenciais não estavam paralisados. Destacou ainda que, diante de meras afirmações e sem comprovação de prejuízos concretos, não há como reconhecer que configura a ameaça à economia, à ordem e à saúde públicas, uma vez que essas lesões não são presumidas.